Pessoal, vou fazer esse vídeo aqui ensinando vocês como que vocês poderão fazer para sacar o auxílio emergencial antes da data que eles falam que você pode sacar. Você vai abrir uma conta no mercado pago, que é muito simples e rápido. Você vai entrar na sua conta, você vai vir aqui nesses três traços aqui em cima, na parte superior esquerda, perto do seu nome. Aí vai vir na opção adição de dinheiro. Aqui vai ter essa opção, a primeira, cartão virtual caixa, débito creditado na hora. Você vai vir aqui no primeiro, continuar, aí você vai colocar o valor que você tem lá no seu caixa tem, continua. Aqui o meu vai aparecer essa opção aqui porque eu já usei, aí fica salvo. Só que o de vocês não vai aparecer o cartãozinho aqui, vai aparecer os dados para você preencher. E os dados que você vai preencher é o número do seu cartão, cartão de crédito virtual, que vai estar lá no caixa tem. Você vai na opção cartão de crédito virtual, que tem lá no caixa tem. Aí vai aparecer lá o número do cartão, o nome, data de validade e gerar o código de segurança. Aí você vai colocar essas opções aqui, que vai aparecer, vai aparecer assim, eu vou alterar aqui. Novo cartão. Ó, vai pedir essas informações, número do cartão, nome completo, a data de vencimento é sempre essa. E aí o código de segurança, você vai colocar e vai gerar lá no caixa tem, colocar o nome, seu nome completo ou da pessoa que você for receber o crédito. E o número do cartão. Aí fazendo isso, você continua e o dinheiro já vai estar disponível no mercado pago, vai estar disponível na hora, no mercado pago. Não vai ter, você não vai pagar taxa, não vai demorar dois, três dias para cair, já vai cair na hora. Aí depois que, voltando aqui. Depois que você fizer isso, seu dinheiro vai ficar aqui. Aí você vem retirar o dinheiro. Vai ter também essa opção aqui de, você vai na transferência bancária. Ele tem 25 TEDs gratuito por mês, cai na hora também. Fala que na hora, mas é umas duas, três horas para cair. Só que cai no mesmo dia. Aí você, aqui está falando que por causa do horário, é só para agendar. E vai lá, vai colocar os dados do seu cartão e vai fazer a transferência. Já vai cair no mesmo dia. E se você gostou do vídeo, deixa o like aí e se inscreve no canal. E se você gostou do vídeo, deixa o like aí e se inscreve no canal.